São esses dois aqui que estão aqui atrás da gente, né? A gente até olha e fica meio em choque, né? E graças a Deus não teve vítimas. Eu tô aqui ao meu lado aqui com o capitão Basílio, que participou dessa ação, né? Boa tarde, capitão. Obrigada por participar com a gente. Como que foi? Vocês receberam aí o chamado e já chegou aqui, os caminhões já estavam pegando fogo? É, esse é um chamado que eventualmente acontece na cidade de Senador Canedo, devido ao tipo de atividade que se desenvolve aqui, né? Nós chegamos, estávamos fogo em dois caminhões, já passando para um terceiro. E aí a gente começou essa ação de combate, né? Nós estamos perto de uma base de distribuição, tem outros caminhões envolvidos, outras edificações, inclusive a área residencial, né? Não uma área residencial muito povoada, mas uma área residencial. Então, nossa primeira preocupação era isolar essas chamas, né? Para não deixar elas se alastrar para os outros caminhões. Então, desculpa, foram usados aí 10 mil litros de água, né? Para poder combater essas chamas. Isso, 10 mil litros de água. A gente usou a água dos nossos caminhões, né? A gente tem, foram quatro caminhões de combate a incêndio que chegaram até aqui, justamente para salvaguardar essa situação toda, né? E aí, capitão, é o seguinte, os caminhões estavam vazios, né? Graças a Deus, senão a proporção desse incêndio poderia ter sido bem maior. E graças a Deus não teve vítimas também. Como que foi? As pessoas relataram como que começou esse incêndio. Vocês conseguiram constatar como que foi o início desse incêndio? Esse incêndio, veicular de uma forma geral, e ainda mais envolvendo líquidos inflamáveis, como é esse caso aqui, eles têm uma propagação muito grande, muito intensa, né? Então, a gente fica aqui mais ou menos a uns 10 minutos de distância, nosso quartel. Quando a gente chega aqui, achamos que já estão tomando praticamente todo o caminhão. Então, nesse momento, é muito difícil a gente definir onde começaram as chamas. A gente percebe que começou na parte da frente, mas definir as causas agora vai ser necessário um estudo por parte da Polícia Técnica Científica. E aí, justamente isso, vocês acionaram a polícia, e como o senhor estava me falando, foi um incêndio de grande proporção, até por conta da atividade que é desenvolvida aqui, né? Que envolve combustíveis, várias empresas, e aí a Polícia Técnica agora vai tentar descobrir como que começou e o que que causou esse incêndio, né? Isso. Como é uma área residencial, como é um incêndio que tem uma proporção que poderia ter causado maiores danos, a gente sempre faz esse acionamento, né, para que seja investigado se houve alguma responsabilidade e até para a gente poder melhorar também as ações futuras. Capitão, só para a gente encerrar, o senhor falou justamente em melhorar as ações futuras. A gente vê o tempo todo caminhões passando, tanto vazios quanto às vezes carregados. É desenvolvido aqui com os motoristas, com as empresas, por parte dos bombeiros, alguma orientação para que isso justamente não aconteça e não aconteça algo mais grave? Então, como eu disse para você, eventualmente isso tenha acontecido em Senador Canedo. Há uns meses atrás nós tivemos até uma situação até mais grave, porque ela veio de uma situação de manipulação clandestina, para provável manipulação clandestina desse líquido inflamável, né? Isso aconteceu na área residencial, foi bem mais problemático. Aqui a empresa, ela tem esse cuidado, né? Então a gente vê que aqui é uma empresa que está fechada, tem o estacionamento, tem o estacionamento plano, né? Em relação à líquido inflamável, isso é muito importante. Os caminhões não estavam cheios, a gente poderia ter um dano ambiental até mais considerável se isso não tivesse acontecido, né? Então a gente tem várias normatizações, a gente tem o plano de auxílio mútuo, que funciona aqui em Senador Canedo. É pensado por parte do Poder Público uma área, já foi disponibilizado inclusive para a construção de uma área, para estacionamento, para retirar esses caminhões mais longe possível das áreas residenciais também. O Lohares tem uma pergunta lá do estúdio, Lohares. Era justamente sobre isso, né? Eu vi que o seu câmera aí virou a câmera e mostrou o tanto de caminhão passando a porta de casas e tudo mais. Quer dizer, não é perigoso, né? O Marco Antônio que está com a Cristal. Olha ali, o movimento de caminhões, agora há pouco mostrou caminhão tanque para lá, para cá, caminhão de combustível, tem aí vários depósitos. Não é perigoso as pessoas morarem tão perto de depósitos de combustíveis aí como esse aí, Cristal? Capitão Lohares está até falando aí que a gente está mostrando o tempo todo essa circulação de caminhões e áreas residenciais, escritórios. O perigo dessas pessoas, há perigo para essas pessoas que moram aqui, que trabalham aqui nessa região, que não são diretamente envolvidas com alguma empresa aí dessas de transporte de combustíveis. Tem esse perigo? Então, a gente, como eu disse para vocês, nós temos o plano de auxílio mútuo, né? Dentro do plano, a Prefeitura, junto da Superintendência Municipal de Trânsito, já definiu as rotas de fluxo desses caminhões, tá? Justamente para evitar que esses caminhões fiquem aqui perto. Pela resolução da NTT, esse tipo de veículo não pode ficar em áreas povoadas. Então, é importante também a participação da população, no sentido de que se vê um caminhão desse numa área residencial, informar as autoridades para que seja retirado. É, Lohares, agora a Polícia Técnico-Científica vai investigar o que realmente causou. E como o capitão disse, viu aí algum caminhão circulando, está parado ali perto de casa, falou assim, ó, vamos afastar esse caminhão um pouquinho para lá, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer. Infelizmente, aconteceu de pegar fogo nesses, mas graças a Deus, como a gente disse, não teve vítimas, Lohares.